Todos aqueles que estão envolvidos nessa produção de inteligência artificial, mas em especial as Big Techs, são responsáveis por 2 a 3% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Nós temos uma concentração de mercado inédita na história da humanidade. Então, se pegar sobre inteligência artificial, a pesquisa, desenvolvimento e implementação está na mão das Big Techs. E essas Big Techs, elas não só controlam, como eu já disse, o processamento dos dados, mas elas controlam a infraestrutura da internet. Hoje, a IA generativa é muito mais, ela concentrou o mercado muito mais do que a outra IA. Então, eu costumo fazer um pouco essa diferença. Ela está provocando uma corrida, uma competição, que tem uma natureza diferente na anterior. A competição dela não é para qualquer um. As empresas que estão conseguindo desenvolver algum tipo de sistema generativo estão sendo obrigadas a fazer acordo com as grandes empresas que dominam o mercado, tipo Microsoft, tipo a Google, tipo Facebook. Nós não podemos permitir a privatização do lucro e a socialização do prejuízo. A sociedade arcando com uma pior qualidade, por exemplo, de vida, em função de nós não conseguirmos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A gente está vendo o poder dessas empresas, por exemplo, no mercado internacional de carbono. Hoje, a liderança do mercado internacional de carbono está com essas empresas. Elas não só atuam fortemente, mas elas se reúnem numa organização chamada simbioses, pública, transparente, não tem nada de errado, mas que mostra o quanto a influência dessas empresas no mercado de carbono é algo concreto. Quais são os mecanismos e salvaguardas que um país pode ter para equilibrar essas forças? Elas já são maiores do que muitos países. Elas já consomem muito mais energia do que a esmagadora maioria dos países. Hoje tem 11.800 data centers no mundo. 46% estão nos Estados Unidos. A América do Sul, a América Latina, passou a ser um hub importante em relação à expansão de data centers. Tem que sentar o governo brasileiro, tem que sentar com as big techs sobre essa questão da infraestrutura e vamos negociar. Eles querem isso, mas tem que ser com energia renovável, nessas regiões, usando dessa forma a água. Tem que dar uma condição especial para as empresas públicas e privadas brasileiras acessarem esse data center. O Brasil tem sistemas de produção de energia limpa. Ótimo, vamos atrair os grandes centros, os grandes data centers. Não vamos deixar, mas veja, isso pode criar problema para nós, então tem que ter política para isso. Porque as nossas usinas hidrelétricas, que poluem muito menos do que as outras, não vão dar conta disso. Esses data centers, eles são privados, fundamentalmente. Hoje, 67% do armazenamento e do processamento de dados do planeta estão na mão de três empresas. É o uso de energia e de água que é protegido pelo segredo industrial e comercial. É difícil imaginar que essas empresas vão investir ainda mais para mudar, para tornar esses data centers sustentáveis, sem uma pressão regulatória. Nós não temos legislação clara para isso. Você tem legislação para a água. Se uma empresa usa água, ela tem que devolver a água do jeito que ela pegou. Nem sempre ela consegue fazer isso. A legislação que é utilizada é uma legislação para a água, não para a inteligência artificial. A água que evapora não tem legislação, no mundo inteiro, assim, não é só... Não tem no Brasil, não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa. E você tem uma resistência dos governos em regulamentar a inteligência artificial, de modo geral, mas em especial nessas áreas mais críticas, porque isso acaba colocando maiores custos e obstáculos para o desenvolvimento de empresas nacionais. É uma falácia afirmar que qualquer regulamentação inibe a inovação. Não é certo isso. Na última versão, que acabou virando lei na Europa, no ano passado, entrou a questão ambiental. Mas, assim como na PL 23 e 28, também falam sobre a questão ambiental. Mas a sensação é que, de repente, alguém deve ter pensado, poxa, é tão importante a questão ambiental hoje, e a gente não botou, ah, então vamos botar, porque aparece, assim, amparçã. E nem tangencia a complexidade, a importância desse tema hoje. Eu acho que nós vamos enfrentar um período muito difícil, do ponto de vista da regulamentação. Porque você não vai ter grandes empresas sendo regulamentadas, elas vão estar muito mais soltas, em especial as americanas. Os instrumentos de regulação ambientais no Brasil e no exterior têm se mostrado extremamente fracos para o mundo que nada tem a ver com inteligência artificial. Para o nosso mundinho hoje aqui, físico, das ações mais básicas, ela está muito pouco preparada para ter efetividade em como a regulação realmente interfere na nossa relação com a natureza. É preciso exigir de quem traz esse tipo de atividade a mensuração real do seu impacto. Nós falamos muito na área ambiental em externalidades ambientais. Então, uma atividade como essa, ela tem externalidades que precisam ser computadas no custo do projeto em si. Por exemplo, para você tratar dos minerais críticos, tem vários minerais que compõem. Basta olhar o seguinte, se você pensa na IA generativa como mais dados e mais poder computacional, significa que você vai construir novas máquinas, máquinas mais eficientes. Você não reutiliza as antigas, o que significa que você acelera a degradação ambiental. Hoje eu tenho veículos elétricos que são melhores do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, mas que eu também preciso medir quanto se usou de energia para produzir, que tipo de energia foi utilizada e como eu vou fazer a gestão das baterias. Essa mesma lógica nós vamos ter que aplicar para a inteligência artificial. Então, em termos práticos, é preciso verificar impactos, por exemplo, geração de resíduos eletroeletrônicos, impactos do uso da energia e o quanto essa energia vem de fontes renováveis ou não renováveis. E também o que a gente chama de responsabilidade pós-consumo. Essa responsabilidade que tem a ver com os resíduos eletroeletrônicos. E a gente sabe que serão muitos, né? É evidente que existe uma contribuição enorme de toda essa frente da inteligência artificial, da digitalização, etc., para a gente lidar com os desafios das mudanças climáticas. Por exemplo, as previsões. Então, um dos grandes desafios das mudanças climáticas é o volume de informação, que tem que ser levado em conta na hora que você tenta fazer alguma previsão. E a inteligência artificial é fantástica nesse aspecto. Eu sou muito favorável ao desenvolvimento da inteligência artificial, pelo potencial que ela tem. Mas eu não gostaria muito, eu não gostaria de fechar os olhos para aquilo que ela já está fazendo, para aquilo que está em curso, para aquilo que está em andamento, e que muitas vezes os governos fecham os olhos. e acabam postergando decisões que têm que ser tomadas hoje, argumentando que eles vão cuidar do futuro. Bom, as decisões que você toma hoje é que vão forjar e formatar esse futuro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.